E aí rapaziada, digo sem camisa na área, mais um Se liga aí, trocou agora o couro né, botou um couro da Gope, que tinha rasgado É, o outro rasgou, o outro rasgou Daí botamos a, tiramos a antiga WFSON, que na verdade foi tirar né, não deixou o trabalho pra mim né, e deu uma quebrada Daí botamos LK agora tá, se liga aí, o som dele ainda tá meio metálico agora por causa do couro novo Vou ligar ele aqui Aí, tá até lá Aí E aí E aí Obrigado.